A população da cidade de Virgem da Lapa, no Vale do Jequitionha, foi cirúrgica ao denunciar duas pessoas em um carro, realizando uma movimentação estranha, próxima a uma agência bancária. A polícia militar interceptou esse veículo, que tinha itens de identificação adulterados. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com o repórter Sávio Scarabelli. Sávio, boa noite pra você. Boa noite pra você, Saulo. Boa noite pros amigos que nos acompanham aqui no MG Record. Você disse bem, Saulo, uma população aí que ajudou a polícia em mais um trabalho de prevenção importante ali na região do Vale do Jequitionha, né? A história é a seguinte, os moradores avistaram um veículo que estava fazendo uma mobilização suspeita, né? Movimentação suspeita ali, próxima a uma agência bancária na cidade. Acharam que poderia ser algum caso possível, né, de assalto a banco, por exemplo. Ligaram para a polícia militar através do disco e denúncia. Os militares foram até o local e fizeram a abordagem desse veículo. A princípio, Saulo, nenhum material de ilícito foi encontrado com esses homens, né? Mas a polícia encontrou com eles ali, dentro do veículo, uma picareta, também um martelete, um rolo de cordas e ainda mais de dois mil reais em dinheiro. Além disso, o veículo que era utilizado por esses dois homens estava com itens de identificação adulterados, Saulo. Por isso, por conta da suspeita, essa dupla foi presa e foi levada para a delegacia, né? Juntamente com o material apreendido para que o caso pudesse ser esclarecido e também investigado pela polícia civil. A gente lembra aqui, né, Saulo? Que a polícia militar tem realizado um trabalho constante, especialmente nas regiões ali do Vale do Bucuri e Jequitionha, né? Cidades de menor porte, de população, né? Menor população, para garantir a segurança desses municípios, né? Especialmente nos que diz respeito ao combate ao chamado novo cangaço, né? Criminosos que se aproveitam de cidades com população com número menor de habitantes, né? E que tem, na teoria, um policiamento reduzido para tentar assaltar agências bancárias. Mas aí a polícia tem feito treinamentos constantes e operações para evitar que esse tipo de crime aconteça nessas cidades ali das regiões do Vale do Bucuri e também do Vale do Jequitionha. Volto com você, Saulo.